E toda quarta-feira, tradicional comentário do doutor Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal Clique Camacuã. Olha, no fim de semana, em contato com um amigo, que na verdade é mais amigo da minha enteada e do marido, e mora em Pelotas, exatamente quando eu falei para ele que eu estava tratando de um dos comentários que eu ia fazer aqui quarta-feira, que eu disse para ele que comentava e falava no Clique Camacuã, no portal Clique Camacuã, onde tem rádio web, e ele mora em Pelotas. Deve ter algum vínculo conosco, não perguntei, porque talvez ele seja até camacuã, não sei, mas mora em Pelotas, ele, a esposa, e me disse, bah, é exatamente onde eu acompanho as notícias de Camacuã. Até alertei, olha, agora vai ter em Pelotas também uma filial, uma extensão, né? Bem, canso de dizer à senhora e ao senhor, e aos rovos que estão nos assistindo, que eu sou um aficionado por livros, por história, por essas coisas. Evidente que um fim de semana grande, longe daqui, procurei um livro para levar na minha biblioteca, imagine que achei um livro que é lá dos meus tempos de adolescência, de juventude. de Malbataã, o homem que calculava. O livro que eu peguei na minha biblioteca é de 2011, e é a oitagésima, oitcentê, não sei dizer, a oitenta edição. Imagine 2011, então, pelo tempo que nós temos de lá, treze anos, talvez já tenha ultrapassado a centésima edição. Então, um livro muito difundido na nossa... no Brasil. O autor, que é um professor de história já falecido, ele nasceu em 1895, Júlio César de Melo e Souza, que usava o pseudônimo de Malbataã, aficionado pelas coisas, pela ciência, especialmente de matemática, aficionado pela história, pela tradição árabe, ele usou muito, escreveu muitos livros. Este é sensacional. Para quem nunca leu, o homem que calculava vale a pena. Por que eu falo nele? O homem que calculava na história, na ficção, o personagem dele era Beremis Samir. E a história se passa... A história se passa no norte da África, lá naquelas regiões, entre Egito, Argélia, por tudo. Tanto que o personagem teria sido originário do Monte Arará, segundo ele menciona... Segundo ele menciona na história dele. Eu li alguns capítulos, durante o fim de semana, bastante deles, mas me chamou a atenção, me chamou muita atenção, o capítulo 3. quando ele e o amigo dele que transitavam em cima de um outro camelo, no deserto, Saara, encontraram lá uns... três rapazes que tinham ganho uma herança do pai falecido de 35 camelos. E os 35 camelos eram para ser... o pai determinou que fosse metade para o filho mais velho, um terço para o segundo filho e um nono para o terceiro filho, que era o mais moço. E a divisão eles não conseguiam se acertar, porque a metade de 35 seria 17 camelos e meio. E sucessivamente, um terço, também de 35, dava 11 com 66, não chegava 12, e um nono, que é a partilha do último, 13,88. Então, eles estavam discutindo quando chegou o Samir, o homem que calculava, com um amigo que lhe deu carona, que estavam transitando no camelo, e o Samir disse, eu resolvo o assunto. E pediu ao amigo, me dá o teu camelo, que eu vou incluir na divisão. Não, como é que eu vou dar o meu camelo? Não, não se preocupe. E aí, com 36 camelos, ele fez a divisão. O primeiro, de 36, tem 18. Então, 18 camelos é do primeiro. Mais do que 17,5. Então, teve lucro. O segundo, terá 12. Mais do que 11,66. Então, terá lucro. E o terceiro, que ia ter apenas na divisão de 35, 3,88, ficou com 4. Então, 4 camelos. Então, também teve lucro. E somados 18, com 12, 4, 34. Então, ainda sobrou um camelo, que ele ganhou de comissão, e devolveu o camelo do amigo dele. Interessante. Todos os capítulos, todas as histórias, todas as contas, tem diversas, feitas numa pousada, na divisão do preço, da diária, tudo, tem diversos capítulos. Mas, me chamou muita atenção, e eu aproveitei o homem que calculava, Beremis Samir, para o artigo de hoje. E eu pensei, imagina se nós tivéssemos um homem que calculava, e se perguntassem a ele, se nós perguntássemos a ele, o cálculo da eleição presidencial de 2022. Com os não votantes, objeto do meu comentário da semana passada. Está sendo publicado a partir de hoje. A abstenção foi 20%. Então, se não houvesse essa abstenção, qual seria o resultado? Possivelmente, o homem que calculava faria um cálculo e nós teríamos aquilo que se presume. A abstenção deixou o resultado que está aí com a eleição de quem está fazendo um péssimo governo para o Brasil. Por quê? Porque a abstenção de 20%, os maiores colégios eleitorais que tiveram abstenção, foi São Paulo com 7,5%, a abstenção foi 20%. 31 milhão de eleitores não votaram. 20% do eleitorado brasileiro naquele ano, 2022, deu 31 milhões. A maior abstenção do Estado de São Paulo, 7,5% de abstenção. dos votos apurados em São Paulo, o primeiro mandatário que foi eleito que está aí no cargo, teve 44,76% e o ex-presidente Jair Bolsonaro 55,24%. O segundo colégio eleitoral que teve abstenção, o segundo grande colégio eleitoral que teve abstenção, isso eu tirei da Wikipédia na internet. Então, a senhora e o senhor e o jovem que tiveram me ouvindo podem conferir. Foi Minas Gerais, segundo o colégio eleitoral, com 3,6%. Neste Estado, o presidente que está aí fez 50,20% e Jair Bolsonaro 49,80%. No Rio de Janeiro, a abstenção foi 2,9 milhões de votos. O presidente que está aí 43,47% e Bolsonaro 56,53%. O quarto colégio eleitoral foi na Bahia, foi 2,4 milhões de eleitores. O atual presidente teve 72,12% e Bolsonaro 27,88%. E o quinto colégio eleitoral com maior abstenção foi o nosso Estado, Rio Grande do Sul, com 1,7 milhões de abstenções, sendo nos votos apurados, sem contar os que não foram, o atual presidente esteve 43,65% e Bolsonaro 56,35%. Nessa diferença entre o atual presidente e Bolsonaro, por exemplo, no Estado de Santa Catarina, que é o décimo, parece, colégio eleitoral, décimo segundo, décimo quarto, sei lá eu, o atual presidente teve 30,78% e Jair Bolsonaro 69,27%. Então, se nós pegarmos os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas, aqueles cinco maiores colégios eleitorais, que eu tirei da Wikipédia, e mandássemos o Samir, o Beremis Samir, o homem que calculava, o personagem de Malbataan, e ele refizesse os cálculos, é possível que exatamente fique demonstrado, dada a proporção dos votos, que o resultado seria diferente. Ao invés daquela diferença de 1%, de um milhão e pouco por cento de votos, a diferença seria, ao contrário, inversa e talvez até maior em favor daquele que perdeu a eleição. Esta é a história, este era o cálculo que se precisava fazer. Eu não sei fazer, não vou fazer, não sou matemático, como o professor Júlio César de Melo e Souza, o Malbataan, pseudônimo Malbataan, também, não sou técnico em matemática, embora, evidentemente, goste muito de matemática, e o cálculo não seja difícil de ser feito. Então, foi interessante que eu peguei um livro à esma, botei embaixo do braço, levei para ler, já tinha lido no passado, há muitos e muitos anos, levei para dar uma nova lida e cheguei a essa conclusão que se nós tivéssemos o homem que calculava aqui, talvez nós tivéssemos uma informação mais clara daquele comentário que eu fiz na semana passada, que nós somos obrigados, que a nossa obrigação de ser votante é de votar para poder discutir, comentar e reclamar daquilo que nós não gostamos dos mandatários, daqueles que nós elegemos. Então, volto a dizer a senhora e o senhor, nós temos um compromisso, esse compromisso é escolher bem nossos mandatários, é escolher bem nossos governantes, é escolher bem os nossos parlamentares, e como este é um ano eleitoral 2024, temos eleições em quase seis mil municípios que o Brasil tem, é preciso que a gente esteja presente, independentemente da idade, porque alguns não votam porque não tem 18 anos, mas pode votar a partir dos 16, é importante que o jovem se credencie e vá lá dar a sua opinião. Aqueles que têm mais de 60 não precisam votar, o Brasil está aumentando a longevidade, então nós temos muita gente com mais de 60, tem que votar, olha, eu já ultrapassei 80 e vou estar aqui em Camacuã votando, escolhendo, para que nós saibamos escolher aquelas ideias, aquelas ideias que os partidos pregam e aqueles homens que os representam, que são filiados aos partidos, para nós escolhermos os nossos mandatários. Isso quer dizer, longe de nós, em Porto Alegre, que ganha aquela candidata do PT para que não venham colocar essas ideias que estão estragando o nosso país por aí afora e longe de nós, que em São Paulo ganha aquele esquerdista completamente fora da casinha, desmemoriado, que quer fazer, inclusive, que prega invasão não só de terras, mas de casas também. Nós precisamos cuidar disso. Encerro fazendo um novo alerta. Hong Kong. Hong Kong é a maior cidade da China. Hong Kong é uma das cidades mais ricas do mundo. Hong Kong pertencia à comunidade britânica, pertencia ao Reino Unido, por colonização lá que vieram lá dos anos 1600, 1700, 1800, não sei quanto. Mas tinha um prazo de validade à intervenção britânica, 1999. Em 31 de dezembro de 99, Hong Kong foi emancipada. E Hong Kong continuou ao lado da China, a China empobrecida, a China com perseguição política, a China com regime duro comunista, mas Hong Kong aí estava bem. Pois sabe o que está acontecendo, senhora e senhor que estão me ouvindo e jovem que esteja nos ouvindo? Em Hong Kong, com a influência chinesa, porque agora quem comanda é a China, em Hong Kong começou a perseguição aos cristãos. É isto que esses governos comunistas por aí afora querem. E infelizmente o nosso governo é amigo, gosta de se relacionar com o comunista governo chinês. E fala mal dos governos libertários, dos governos de liberdade como a dos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Engelgeiger, o seu tradicional comentário aí nas manhãs de quarta.